Aí o domínio de bola do Fernando Lançou Diego Maurício, protegeu bem a bola Na linha de fundo, cruzamento é bom, Willian chegou BOOOOOOOL No Brasil É dele, é de Casemiro Com 10 minutos no segundo tempo 1 para o Brasil, 0 para a Colômbia Casemiro chegou como uma surpresa na grande área A festa brasileira, olha a jogada do Diego Maurício Escapou, cruzou na medida E o Casemiro vinha em velocidade O Brasil abre o placar 1 a 0 mais uma vez para você curtir Chegou decidido no lance o Casemiro Jogador de meio campo do São Paulo Usa a cabeça para colocar o Brasil na frente do placar No meio para o Lucas Acompanha Rúlio, Lucas leva para a área, vai para o chão E a Colômbia fica com a bola com o Viáfora Lucas ainda insiste Brigou, recuperou a bola, levou Grande jogada de Lucas, rolou para o meio GOOOOOOOL O Brasil É dele, é de Willian 18 do segundo tempo A defesa da Colômbia, que é uma boa defesa Teve um branco ali e fez toda a jogada Agora sim, o Brasil tenta respirar e encontrar os espaços que vem E lá vem, pênalti É Castilho, derrubado pelo Bruno Vini na grande área E o lance, Vilaron Escapado do Castilho, Bruno Vini foi ali com o braço nas costas do colombiano Gabriel embaixo do gol Cardona partiu GOOOOOOOL Da Colômbia, é de Cardona Aos 20 minutos do segundo tempo, diminui 1 para a Colômbia, 2 para o Brasil Bateu forte ali o Cardona Gabriel se adiantou um pouquinho Foi até no lado certo, a bola passou por baixo do goleiro brasileiro A bola veio muito forte na cobrança do colombiano E aí você vai curtindo o gol da Colômbia O salto do Gabriel foi alto, né? E a bola passou por baixo do corpo dele Já passa Mendoza, Ortega Grande lance individual, rolou para o meio Castilho Tira Fernando Alan Patrick, boa bola para o Willian Já cortou para o meio Neymar ficou livre, recebeu Vai para cima da marcação Puxou de lado, boa jogada GOOOOOOOL Do Brasil É dele É de Neymar Com 41 minutos no segundo tempo Uma jogada espetacular do Brasil em contra-ataque Desolado Desolado Mosqueira Não evitou o chute forte Chutaço do Neymar A alegria do craque brasileiro O jogo estava difícil Estava complicado para ele Mas Neymar É Neymar, amigo O mínimo espaço que a Colômbia deu para ele Neymar aproveita Fuzilou o goleiro Mosqueira da Colômbia Olha só de novo Para cima deles, Neymar E a bomba no ângulo Golaço brasileiro Brasil 3 1 para a Colômbia E aí a alegria do Neymar